Avançamos um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quem não cantou vem de outra vez Avançamos um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez O Senhor me lembra de Adão, foi o primeiro homem lá na criação E a terra que veio depois, junto com Adão, formou um, dois, 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 três, sempre me lembrou Do terceiro dia que Jesus ressuscitou E os quatro irmãos é ilusão, Mateus, Marcos, Lucas e João Quem não cantou vem de outra vez Avançamos um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quem não cantou vem de outra vez Avançamos um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Cinco, seis, sete, oito, nove, dez E as duas cinco eram desobedientes E as duas cinco eram desobedientes Não tem ação que foi o segundo levaram os dez dias para Deus criar o domingo E no centro ele descansou de todo o trabalho que realizou Um, dois, três, cinco, seis, oito, cinco, seis, oito, nove, dez Quem não cantou vem de outra vez Avançamos um, dois, três, um, dois, três, oito, nove, dez Oitavo mandamento Um, dois, três, oito, nove, dez Quem não cantou vem de outra vez Avançamos um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quem não cantou vem de outra vez Avançamos um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Obrigado.